Música Recife, janeiro de 2005 Professor Orlando Fedeli, bom dia, salve Maria! Essa pergunta já fiz anteriormente, mas como até agora não tive resposta, e no entanto o senhor já me respondeu outras perguntas que fiz depois, resolvi tornar a perguntar. Caro professor, na Bíblia pouco se fala de São José, mas há na tradição católica alguma referência sobre com que idade ele faleceu? Assisti um filme em que mostrava que São José morreu quando Jesus tinha por volta de uns 10 anos. Isso procede? O nome do filme não me recordo direito, mas acho que era Maria, filha do seu filho. Muitíssimo obrigada pela atenção que o senhor vem tendo comigo. Fique com Deus e que Nossa Senhora continue ao seu lado, para que possa continuar com esse belíssimo trabalho. Um abraço! Muito prezada, salve Maria! Muito lhe agradeço suas bondosas palavras em favor do trabalho que exercemos no site Monfort em defesa da única igreja verdadeira, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica apostólica romana. O que se sabe de São José é apenas o pouco que dele diz o Evangelho. São Mateus diz que São José era justo. Mateus capítulo 1, versículo 19. São José foi escolhido para ser esposo de Maria Santíssima e guardião do menino Jesus. Ora, Deus faz tudo com proporção. Portanto, São José era um homem justo de santidade proporcionada a Maria Santíssima. E essa proporção fez dele um dos maiores santos que possam existir. Quem recebeu a honra de proteger Nossa Senhora e o menino Deus devia ser digno dessas funções. Tudo isso é que nos faz entrever a santidade excelsa desse santo tão humilde, cuja glória inteira só conheceremos no céu. Incordiasus sempre, Orlando Fedeli.